O software de Lubal também pode ser utilizado para calcular estruturas de alumínio. O R-Stab9 é adequado para cálculos de estruturas totalmente reticuladas e pórticos. Querendo calcular superfícies e volumes de alumínio, é necessário o R-Femen 6. Na construção em alumínio, frequentemente são utilizadas secções individuais. Estes elementos podem ser criados e analisados com o R-Section. As secções podem depois ser importadas para os modelos estruturais. Com o módulo Análise de Tensão de Formação, é possível calcular deformações elásticas e plásticas e realizar verificações de tensões. Se os valores limite necessários para isso tiverem de ser ajustados, tal pode ser feito aqui, nas configurações do módulo. Por exemplo, é possível considerar os efeitos do calor do processo de soldadura e as resistências permitidas reduzidas. O módulo Estabilidade da Estrutura está disponível para análises de estabilidade. Este pode ser utilizado para determinar, entre outras coisas, os fatores de carga críticos e os comprimentos efetivos para sistemas lineares e não lineares. Se um modelo é instável, a causa pode ser uma modulação incorreta. O módulo também é útil nestes casos. Se necessário, também determina as formas próprias para sistemas instáveis facilitando, assim, a procura de entradas incorretas. O módulo Dimensionamento de Alumínio é necessário para o dimensionamento estrutural de barras. Esta pode ser utilizada para realizar as verificações do estado limite último e de utilização. Após a ativação do módulo, são ativados os diálogos para a introdução de comprimentos efetivos, restrições à rotação ou reduções de secções. Tal como com outros módulos de dimensionamento, também é possível apresentar todas as fórmulas do cálculo e imprimi-las no relatório de impressão, se for necessário. Existe também um módulo apropriado para a análise das fases de construção. Este permite considerar estaticamente diferentes situações que ocorrem durante o processo de construção. Os elementos estruturais, tais como barras, superfícies ou apoios, podem ser modificados para cada fase de construção.